Papai me solta, me solta, me solta Filho, filho, quem mandou você tacar bomba no banheiro da escola Agora você tá preso nessa prisão de segurança máxima E eu que sou seu pai vou ter que me ferrar tanto pra te tirar daqui Fala aí senhor guarda, o que essa criança espatalhava falsa vai ter que fazer pra ela ficar liberada daqui Olha só, estou apostando uma rosquinha com meu parceiro da esquerda, da direita ali E ele quer que vocês façam uma corrida de moto Pera aí cara, uma corrida de moto, mas o que o pé tem a ver com a cabeça? Porque eu tô apostando em você e ele no seu filho Se eu ganhar, eu ganho almoço grátis Mas você tem uma voz que parece que eu conheço, parece que você tem a voz de verde verde Claro que não cara, faz logo essa corrida senão seu filho vai pegar prisão perpétua Pera aí, mas eu vou apostar a corrida com meu filho? É, e eu tô apostando em você, trate de ganhar senão você vai ficar preso Não, pera aí, calma lá Não faz sentido essa sua disputa É melhor você pegar outra pessoa pra apostar na corrida comigo Se eu vencer, meu filho fica livre Se eu perder, meu filho fica preso e o prisioneiro livre Não faz sentido Pode ser, entendeu agora, depois que eu te expliquei? Pode, pode ser sim, aranha Vou chamar o meu parceiro ali dentro Tá, chama lá então, tô aqui te esperando Aqui na linha de largada Ah, eu quero ver quem é que vai ser que vai disputar comigo Hã? Chegou o seu competidor, aranha O duende verde Eu não acredito É o duende verde que vai disputar comigo a corrida de moto E se você vencer, você vai ficar livre da prisão E se eu vencer, meu filho vai ficar livre É, eu vencendo, eu vou ficar livre e eu quero levar o seu filho pra ser o meu filho Opa, talvez goê, talvez goê, aranha Vai apostar essa corrida Vem, vem logo na batalha então, seu trouxa Toma Ah, duende verde, você sempre vai ser o meu filho Ah, volta aqui, aranha Olha só, vamos apostar essa corrida até a onde? A corrida vai ser até a cidade Você sabe como é que é Só você pegar a direita e pegar a estrada em reto Ah, vamos lá, aranha Vamos ver quem vai ganhar Pera aí O que? Tomara que a polícia não venha atrás Hum, será que vai ser uma corrida de porsuit? Ah, estou acertando Olha lá O que que houve? Tá, enfim, vambora 3, 2, 1, 2, 1 Já foi pelo lado errado, seu trouxa Já vou cortar caminho por aqui Você está na frente, mas não está na... Ah, o helicóptero policial A polícia não gostou muito da nossa idade de desafio Eles estão atrás da gente E se eles tirarem nosso pneu Ah, meu Deus já passou pelos pregos Cuidado Ai, meu pai Uhul Sai da cola, budu Não Ah, que não tem o DM Eu derrudei você, seu trouxa Ah, tomara que ele não venha debochar de mim Cadê ele? Grande Aqui, ó Uhul Esquece, aranha Esquece Esquece O pai está estourado Gente, já vai torcendo aí nos comentários E comenta quem você acha que vai ganhar essa corrida Ah, com certeza eu estou duro Ah 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 Não 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 Sorte que o aranha se perdeu Não perdi nada Eu estou bem aqui, seu trouxa Uhul Simplesmente na sua frente Ai, meu Deus Uhul Uhul Eu vou vencer nessa corrida Ah Essa é uma das corridas mais incríveis que eu já corri na minha vida Uhul Quase que você foi Uhul Essa é uma das corridas mais incríveis da minha vida, doente verde Você vai de ralo porque eu vou passar aqui por cima É impossível Uhul Carro do Rocky da patrulha que começa Eu volto a sair da minha moto e fazer uma dancinha pro duende verde, não é possível Ei, doente, você é muito doente Yeah E aí eu vou voltar pra moto e mesmo assim continuo na frente dele Uhul Espero por esperar, aranha Eu tô na contramão, doente verde, eu continuo vencendo a corrida Passei o corredor animal Eu vi, quase que você foi jogado pro jade Ah Ah Eu já espuraste meu pneu Ah, deu uma polícia carregando Ah Por isso que meu punhaco demorou pra carregar, sua internet tá de padaria Ou a minha Eu cheguei na cidade, aranha Chegou nada, é impossível A cidade só fica lá depois do hospital Ah, meu Deus do céu, não tô chegando nada Eu quero alguma coisa nos meus olhos Ah, cheguei na trança Uhul Venci Fazendo dancinha da vitória pra aquele paranoia Uhul Lá, 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 lá Tá, doente verde, eu cheguei aqui e você venceu a corrida Agora fale para os policiais pararem de me perseguir Policiais, pode parar, ele venceu a corrida, tá tudo certo, tá bom Podem ir embora Caraca, você tem uma voz muito boa com a polícia, hein, aranha Droga, sabe qual é o pior dessa história toda, doente verde? Você vai ser livre e meu filho bebê aranha vai continuar preso Porque tá cada bomba no banheiro da escola Não vai nada, eu vim buscar ele pra mim Você nunca vai pegar meu filho Meu filho não vai ser adotado por um criminoso Vai sim Tá junto aqui Toma um dedo do meio Toma um dedo do meio Eu vou pegar o carro Toma um dedo do meio Toma um dedo do meio, doente Toma Toma, você está derrotado e eu vou prender o seu filho Com meus jatos prepulsores Parece que deu muito ruim pro Homem-Aranha, agora ele perdeu o filho dele também Olha só quem chegou Não Doente verde Eu vim com o Super Marquinhos buscar, garoto Você é meu Doente verde, eu não quero ser seu filho Eu prefiro ficar preso na prisão Ah, você não queria dirigir o McQueen? Eu quero dirigir o McQueen, ainda mais quando você... Mas você vai ter que ir comigo Ah, meu Deus, não Os quadros estão quebrados Pronto Vamos, bebê Vamos embora com o McQueen Você e meu filho Doente verde, me explica o que aconteceu Ah, você é bobo e não sabe de nada Você não assistiu o vídeo do Brick Games e nem do You and the Games Mas eu vou te contar Fala Eu venci uma corrida com seu pai que eu apostei a sua liberdade e a minha Agora você é meu Ah, não Isso é muito traumatizante Ah, você vai adorar seu filho de um vilão É por isso que eu prefiro o canal do Scorpion Toma Yeah Sobe aí, sobe aí, garoto Não, eu subi Eu vou te mostrar o que é viver Droga, parece que o doente verde me abatou e agora ele é o meu novo papai Ah, uhul Te abetei com o McQueen Não vai roubar meu carro Eu vou fazer um xixi aqui, peraí Até que é muito divertido andar com o McQueen Vou fazer xixi Não anda com o McQueen, vou fazer xixi, hein Hum, tá bom Hum, será mesmo que eu não vou andar com o McQueen? Haha Ah, volta aqui Ah Volta aqui Yes, McQueen é um lixo Yes, eu consigo andar com o McQueen Nossa, esse carro é muito sensacional E agora o doente verde é o meu novo papai Mas eu não quero Então eu vou atrás do meu papai de verdade O Homem-Aranha Gente, parece que o Bebê-Aranha tá indo de volta pro seu pai E quem ficou na pior foi o doente verde Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima brincadeira do canal Brick Games E tchau Pee Tchau 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 Tchau